Olá, time! Bem-vindos a uma pílula de Kotlin do Chicória Labs. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Mutable Live Data e seus métodos SetValue, PostValue e o acesso por meio da sintaxe de propriedade. Bom, a gente vai usar como exemplo o aplicativo de calculador de rampas que trabalha com arquitetura MVVM, possui um ViewModel para fazer a manutenção dos dados, né? E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o app, dá uma olhada aqui no canal, tem uma postagem recente que eu mostro passo a passo para chegar nesse aplicativo aqui. Então, o que ele faz? Eu trabalho com dois sliders conforme... um slider que codifica o desnível, uma diferença de altura, outro que codifica o comprimento da rampa, e automaticamente, por meio do Live Data, eu recalpulo e mostro o resultado aqui da inclinação média. Tem o ViewModel, um modelo que dá suporte ao funcionamento do app, e uma activity principal onde foi programada a interação com o usuário, os aspectos visuais da interação. Vou mostrar uns detalhezinhos interessantes que eu acabei passando por cima na Live, mas que é legal a gente rever aqui. Por exemplo, eu tenho esse bloco init que eu atribuo valores iniciais para o desnível, comprimento e para a inclinação. Eu declaro eles aqui e eu inicializo eles automaticamente aqui. Então, vamos ver o que acontece se eu comentar esse bloquinho aqui de código. Ele está fazendo a build. Vamos chamar o nosso emulador. Ele veio aqui com os valores zerados, mas esse valor 1.23% é um valor da string definida lá no arquivo de layout. Então, ele realmente não inicializou os valores aqui. Esse bloquinho init é necessário para atribuir um valor inicial às nossas variáveis. Então, voltando lá na nossa MainActivity, eu tenho os dois sliders aqui de comprimento e de desnível. Sempre que eu altero o valor codificado no slider, por meio do método, esse escutado pelo método AddOnChangeListener, eu venho aqui e eu dou um PostValue. Eu aplico o valor que veio do Slider, convertido para double, eu aplico ao comprimento. O PostValue é uma função muito útil quando você precisa trabalhar com uma tarefa síncrona. Então, ele pode ser invocado tanto da Thread principal quanto de Threads secundárias para fazer a recuperação das informações. E ele é especialmente útil quando você precisa, por exemplo, receber uma lista que veio do Retrofit, ou que veio do Room, de um modo ou de outra base de dados. Gente, aqui, como a nossa tarefa é síncrona, ela está reagindo à interação do usuário com o Activity, a gente poderia fazer, por exemplo, o método SetValue, que também é um método que é disponível nos objetos que fazem parte do ViewModel. aqui, fazer aqui, fazer aqui no Slider desligue também. A mesma coisa, pega esse valor e aplica no comprimento. Vamos ver como que isso funciona. O emulador rodou aqui, está instalando... E continua funcionando igualzinho. Bem legal. Mas olha que interessante, que a IDE já marcou para a gente de amarelo. A IDE tem uma sugestão. Podemos usar a sintaxe de acesso direto à propriedade. Ou seja, ao invés de usar o método SetValue, eu posso acessar diretamente o valor do objeto que faz mais parte desse LiveData, no caso aqui é um Double, e atribuir diretamente esse valor que veio do Slider ao valor que está dentro do LiveData. Bacana. Mesma coisa, a gente pode fazer aqui no nosso ViewModel. Aqui eu vim usando o Post-CupostValue para atribuir o resultado do cálculo. Posso vir aqui e simplesmente escrever Inclinação.Value igual Calculador.CalculeInclinação. Ou seja, pegue o resultado do cálculo da inclinação pelo nosso calculador e atribua ao Value do objeto MutableLiveDataInclinação. Lembrando sempre que quando você quiser acessar o valor que está dentro do MutableLiveData, você precisa chamar a propriedade Value. Se eu colocar simplesmente Inclinação aqui, ele não vai compilar, porque aqui eu estou pegando a referência ao MutableLiveData, independente do tipo dele. Bacana. Eu acho que isso aqui já ficou bem mais simples, bem mais fácil de entender. E vou aproveitar que a gente tem um tempinho e sugerir uma mudança aqui na interpolação da String. No caso aqui, a String que indica a inclinação, eu estou usando uma concatenação. Eu junto um pedacinho de String que diz e dois pontos, com mais um retorno de uma função e uma porcentagem. Mas existe uma maneira mais idiomática de fazer isso. A chamada Interpolação de String. Então, eu venho aqui, junto tudo numa String só. Nesse momento ele já parou de chamar a função. Mas para invocar a função, a gente faz o seguinte. Coloca um cifrão, abre chaves e entre as chaves nós colocamos uma invocação de função. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai retornar e dois pontos, o espaço, aí o resultado, o retorno dessa função aqui, que é a formatação do nosso valor e uma porcentagem no final. Vamos ver se tudo continuou funcionando. chamando aqui a nossa build. E tupá! Tudo funcionando exatamente como esperado. Isso aí, time! Obrigado pela audiência. e nos vemos na próxima live ou na próxima pílula de Kotlin. Um grande abraço e bons estudos!